Sabe o que é isso? Casa Prática Lembra daquele nosso quadro que a gente fez no primeiro episódio? Então gente, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Pra gente poder falar hoje sobre mais um quadro do nosso canal Falei pra vocês, o nosso canal tem de tudo Tem a hora da merendinha Temos o nosso quadro que eu acabei de falar agora pra vocês Muito legal, muito importante Nós somos o que nós comemos Temos o nosso tema de pediatria, tema de autoajuda, tema de área médica Temos também os nossos vídeos pras nossas crianças com o Zé Coelho Com aqueles vídeos bem legaizinhos que serão as coisas boas pras nossas crianças Temos o nosso papo jovem Que seria um papo direcionado pros nossos jovens, adolescentes, pré-adolescentes Temos também agora, logo logo, a gente talvez vai inaugurar hoje Educação e limites para crianças Um novo quadro aí que vem pra poder ajudar você, papai e mamãe A cuidar melhor aí das nossas criancinhas, tá bom? Mas agora a gente tá falando sobre o Casa Prática O primeiro episódio do Casa Prática Aquele quadro legal que eu falei pra vocês Que é uma forma de a gente poder administrar o dia a dia da nossa casa Pra nós que estamos correndo o tempo todo Com o trabalho, cuidando dos nossos filhos, das nossas crianças Aquele dia a dia bem turbulento Que a gente possa ter um pouquinho mais de organização na nossa casa, tá bom? Gente, no primeiro episódio do Casa Prática Eu falei pra vocês sobre cooperação Cooperação vem de todos Do papai, da mamãe, dos filhinhos, tá certo? Dos irmãozinhos que ajudam também Ou de outros casais Tanto faz o tipo de família que existe Mas assim, é importante que haja cooperação De todos os componentes daquela família Que vivem na sua casa Esse foi o primeiro episódio da nossa Casa Prática, tá certo? Mas, hoje a gente vai falar sobre um local Que praticamente a gente vive Quase a maior parte do nosso tempo Dentro desse local Que é a nossa cozinha, tá certo? A cozinha, gente, é a segunda sala de visita das pessoas A primeira é a nossa sala A segunda é a cozinha Por quê? Porque chega uma visita dentro de casa A primeira coisa que a gente faz Ah, vamos até a cozinha pra poder fazer um café Ou então pra gente poder fazer alguma guloseima Algo gostoso Comer um pedacinho de bolo Ou às vezes uma bolachinha O que tiver dentro de casa Mas a gente sempre faz isso, né? A gente costuma sempre usar a nossa cozinha Como uma segunda sala de visita E essa cozinha, pra gente que trabalha no dia a dia Ela precisa estar bem organizada Tá certo? E o que a gente vai ter que fazer Pra poder organizar essa cozinha? A primeira coisa que a gente tem que pensar Quem tem criança dentro de casa Tem que tomar muito cuidado Com todos os objetos Que estão dentro da nossa cozinha Eu volto a falar aqui Às vezes a gente tem o costume De deixar o escorredor de louças Principalmente, por exemplo Garfo, faca, colher Em cima da pia Dentro de um recipiente Esse recipiente não tem problema Tá escorrendo ali Tá escorrendo ali Aquele talher Pra depois a gente posteriormente guardar Dentro das gavetas Não tem nada não Mas existe um perigo muito grande Porque às vezes as pessoas se distraem E elas colocam no quê? As facas de ponta pra cima E aí vem uma criança Sabe como é que é criança, né? Às vezes ela vai crescendo E já tá alcançando na pia A primeira coisa que às vezes ela vai fazer É colocar a mão nesse escorredor E o que que acontece? Ela acaba perfurando a sua mãozinha Então gente, aí vai uma dica do Dr. Rogério Tá? Aí pras nossas crianças Proteção das nossas crianças Primeira coisa Na pia Não se deve ter faca Nem objetos de pontas Pra cima Sempre pra baixo Porque tem aquele cabo de proteção E aí o que acontece? A criança na hora que ela vai pegar Algum talher E às vezes foge um pouquinho Da nossa visão O que que acontece? Ela não vai perfurar a sua mãozinha Ao pegar aquele tipo de objeto Tá bom? Segunda coisa Gente Isso aí É Trabalhos Que existem Vocês podem ler em qualquer local Não se utiliza lixeirinha de pia Por quê? Por mais que vocês mantenham limpas Essas lixeirinhas O que que acontece? O perigo é a contaminação Porque você vai lá Utiliza um alimento Vai lá, tá cortando Vai, por exemplo Um tomate Alguma coisa E você joga uma casca lá dentro O que que acontece? Tampou Por mais que tampe Na hora que você destampa A quantidade de bactérias Fungos E vírus que pode proliferar lá dentro É muito grande Tá certo? Então Não se utiliza lixeirinha de pia As lixeiras devem ser no chão Tá bom? Pra que não haja o perigo de contaminação Porque às vezes vocês vão fazer uma coisa Um feijãozinho Uma carninha Ou às vezes uma salada O que acontece? Aquela pia Por mais que vocês lavem A lixeira está ali Essa lixeira contém um índice muito alto de contaminação Então não utilizem lixeiras em cima da pia Tá certo? Pra gente deixar uma cozinha prática O que a gente precisa? A gente está cozinhando Poxa Eu vou ter que pegar um legume lá na geladeira Ótimo Mas o importante Deixe essa geladeira próxima de vocês Porque vocês vão ter que ficar dando tantas voltas Ah, mas os tapwares Ou então os utensílios como faca Garfo Colher Todas essas coisas Nas gavetas Tá certo? Gavetas próximas de vocês Tem criança? Faça o máximo Pra que Essas gavetas Elas sejam fechadas A chave Tá certo? Se não tiver uma chave Coloca qualquer tipo de coisa Amarra com uma corda Ou com um barbante O que for Mas não deixem as crianças Se utilizarem disso Tá bom? O mais correto É deixar em cima da pia mesmo Mas com aquele cuidado Que eu falei pra vocês Deixa no escorredor E aí vocês pegam E deixam tudo de cabecinha pra baixo Tá? As pontas de faca Os garfos Tudo pra baixo Que é pra que se a criança for pegar Não ter perigo de ela Acabar se machucando Tá bom? Outra coisa Por exemplo Ah, eu vou fazer Um legume Alguma coisa assim Vai lá na geladeira Praticamente já pega Tudo que vocês têm que pegar Pra não ficar toda hora Abrindo a geladeira Fechando a geladeira Abrindo a geladeira Põe em cima da pia Dentro de uma bacia Ah, eu vou utilizar Por exemplo Pra fazer uma sopa Batata, cenoura, chuchu Vai lá e deixa tudo em cima da pia Ah, eu vou precisar da faca Eu vou precisar do alho Eu vou precisar da cebola Já pega tudo antes Vocês economizam tempo com isso Tá? Do que por exemplo Ah, eu tô fazendo alguma coisa Porque às vezes até as coisas Queimam, né? Às vezes tá dourando um alho Dourando uma cebola O que que acontece? Ah, eu tenho que pegar Tal coisa na geladeira Então vai lá e já se programa Faz tudo direitinho Olha, eu sempre falo Que a vida da gente é assim A gente precisa sempre ter Organização Nas coisas Tá bom? A gente precisa ter Planejamento E execução Tá? Então planejou Organizou Dá pra fazer rapidinho Tá certo? É uma forma de vocês Poderem poupar um pouquinho O tempo de vocês Tá? Outro cuidado também Muito cuidado com fogão Tá certo? Se vocês tiverem Crianças em casa O que que vocês tem que fazer? Fogão Procura usar as duas últimas bocas Não as da frente Porque a criança Até mais ou menos Os dois anos de idade Ela não tem sensibilidade Nas palmas das mãos A primeira coisa que ela faz É colocar A mãozinha dela no fogo E aí o que acontece Você acaba se queimando E ela só vai sentir Que tá queimando mesmo Depois de um bom tempo Porque ela tem o paladar Por isso que ela coloca Muitas coisas na boca O olfato A visão Né? A própria parte auditiva Mas o tato É o último sentido Que a criança tem apurado Então tem que tomar Muito cuidado com isso Tá bom? Utilize o fogão As bocas de trás Tá certo? Gente São dicas rápidas Do casa prática Pra gente poder ter Uma cozinha melhor Tá bom? Outra coisa Não deixem louça acumulada Por quê? Vocês vão lá Vão abrir a torneira Tá cheio de louça na pia Nossa Isso daí é muito ruim Por quê? Porque na hora que a gente Tá fazendo as coisas Utilizou Já lava Deixa no cantinho escorrendo Ali no escorredor Tá certo? Porque se vocês deixam Dentro da pia Na hora que vocês vão Utilizar a torneira Ela começa a encher A pia de água E aí o que acontece Começa a transbordar Dá mais trabalho Entendeu? Então mantém Por exemplo Coloca um aventalzinho Aí pra não sujar Sua roupa Na hora que você tá fazendo A comidinha do dia a dia Sujou Foi lá Sujou uma porta de armário Vai lá Já limpa na hora Por quê? Porque não vai dar trabalho Pra depois vocês Entendeu? Então isso são dicas Praticamente Eu pus o Casa Prática Aí no ar Pus o Casa Prática Pra poder ajudar a gente Porque eu também tenho Um pouco de experiência Eu já morei alguns anos Sozinho E eu tive que me virar Eu tive que aprender A ser organizado Então a organização É fundamental Numa cozinha Tá certo? Tá fazendo um bolinho Vai lá Pega tudo que vocês vão Precisar pro bolo Que é pra vocês não terem Que ficar indo e voltando Indo e voltando E esse bolo Acaba perdendo até A sua forma Aí de crescimento E ó No hora da merendinha Logo logo Eu vou tá fazendo Um bolinho gostoso aí Tá certo? Vou tá cozinhando ao vivo Mais pra frente A gente vai tá fazendo isso Tá bom? Então uma cozinha Tem que ser bem organizada Tá? Duas ou três vezes por semana Tem que jogar água mesmo Porque cozinha contamina É importante manter uma sepsia Tá certo? Todo mundo tem que cooperar A pessoa usou uma louça Vai lá Lava o prato Lava o copo Pra não dar trabalho pra mamãe Ou não dar trabalho pro papai Que faz isso Tá bom? Então a gente precisa Ter cooperação Tá certo? Aquelas crianças um pouquinho maiores Já estão na idade Até de poder ajudar Então Vamos ajudar Lembra do episódio de casa prática Que a gente falou Casa prática precisa ter cooperação Organização Planejamento E isso é bom Sujou a geladeira Vai lá já limpa Uma forma prática também De a gente manter uma geladeira limpa É a gente colocar em potes Sabe esses potes de sorvete Que às vezes a gente joga fora? Então Pra não ficar sujando Porque às vezes vocês pegam Jogam uma fruta Ou jogam legume Suja toda a prateleira da geladeira E às vezes isso atrapalha um pouquinho O dia a dia nosso Coloca dentro desses potes de sorvete Vocês vão ver Vai estar ali Uma fruta Um legume Vai estar tudo separadinho Entendeu? E aí Conforme vocês forem pegando Pra poder fazer alguma coisa Vocês tiram E acabam sujando a própria geladeira Tá certo? Fogão também Ah, derramou leite Vai lá na hora Já dá uma limpadinha Pra não ficar aquela crosta Porque aquilo lá gruda E aí é difícil de tirar Dá mais trabalho pra gente Tá certo? Mas Existem diversas Mas uma delas Como eu falei pra vocês É a cooperação E a gente precisa Tá sempre Um ajudando o outro aí Pra gente poder ter mais tempo De fazer outras coisas A gente perde tanto tempo Ah, hoje eu vou ter que fazer Uma faxina na minha cozinha Porque tá daquele jeito Se a gente, por exemplo Lavar um copo Lavar um garfo Uma faca Um talher O que for Um prato E deixar escorrendo ali A gente não vai ter tanto trabalho De fazer isso Jantou? Todo mundo? Peraí, gente Eu vou hoje lavar a louça Você vai enxugar E você vai guardar Isso é fundamental A cooperação dentro de uma cozinha E a organização É tudo Pra gente manter um ambiente Saudável E equilibrado Aí foi um segundo episódio De Casa Prática A gente tá gravando Mais um vídeo aí Sejam bem-vindos ao canal Do Dr. Rogério Deem o sininho Se inscrevam Tá bom? E a gente vai estar falando Mais pra frente aí De outros temas E já já A gente vai estar fazendo A nossa live Tá bom? Eu conto com vocês Um grande abraço Muito obrigado pelo carinho de todos E a gente se vê aí No próximo vídeo Vamos falar em Deus Aí pra nossas crianças Que Deus os abençoe Beijão